Malandra a mente Malandra a mente Fiz caragem carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandra a mente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí